O cálculo e identificação das despesas operacionais impactam diretamente na produção de algum dos principais relatórios contáveis do negócio, como a DRE. Isso pode mostrar se a empresa está gerando lucros ou prejuízos em determinado período, sendo elaborado junto ao balanço patrimonial. Vamos entender aqui como funciona esse cálculo? Temos um vídeo aqui no canal que explica o que são as despesas operacionais. Veja o link em nossa descrição. Existem algumas estratégias que você pode conseguir para realizar esse cálculo. E nós vamos te apresentar um modelo bem simples. Me acompanha aqui. Primeiro, identifique todas as despesas. Caso você não tenha esse acompanhamento, o ideal é que você utilize um fluxo de caixa da empresa. Além disso, você precisa estar atento às diferenças entre custos e despesas. Dois, após listar essas despesas, é preciso realizar o agrupamento entre despesas fixas e despesas variáveis. As despesas fixas são conhecidas como gastos previsíveis, pois elas não sofrem alteração de custo do produto. Assim, independentemente do número de vendas ou da própria produção, esses valores não são afetados, já que eles não possuem relação com o produto. Normalmente são encontradas no subgrupo de despesas administrativas, sendo algumas delas mais comuns, como aluguel, prolabore, água e energia. Para entender de um jeito prático, responda a seguinte pergunta. Se o seu negócio produzir e vender o dobro no próximo mês, o aluguel da sua empresa vai aumentar? A resposta é não, pois ele não possui relação com a produtividade nem com o volume de vendas. Já as despesas variáveis, como o próprio nome sugere, sofrem variações de acordo com os níveis de produção e vendas da empresa. Sendo alguns exemplos a taxa de entrega, as comissões, gastos com transporte. Para identificar esse tipo de despesa, você pode utilizar a mesma lógica aplicada às despesas fixas. Por exemplo, se no próximo mês a minha empresa produzir e vender muito mais, os valores como comissão vão ser afetados? Nesse caso, a resposta é sim, pois quanto maior o volume de vendas feita, maior os valores destinados à equipe comercial. 3. Some separadamente todas as despesas Nesse momento, para evitar possíveis erros que venham a ocorrer, o ideal é que você utilize planilhas ou sistemas para te ajudar a realizar o cálculo com mais segurança. Além disso, você pode solicitar que outras pessoas verifiquem seus valores e resultados se eles estão corretos. Após a soma, é preciso analisar se o valor encontrado está de acordo com o planejamento e as necessidades da empresa. Assim, fica muito mais simples identificar os principais gaps das despesas operacionais e em quais pontos você pode reduzir gastos para aumentar a eficiência financeira. Ter tudo isso na ponta do lápis é a cereja do bolo. Ao acompanhar regularmente as despesas operacionais, é possível evitar alguns problemas e garantir vantagens na organização, como geração de possibilidades de realizar melhores investimentos, evitar que os gastos com atividades meios sejam maiores do que com a principal atividade da empresa, planejar o crescimento da empresa a longo prazo. É por isso que ter uma contabilidade parceira do seu lado, facilitando o dia a dia, vai te ajudar a possibilitar mais tempo para essa análise. A Agilize é a primeira contabilidade online do Brasil, está ao lado do empreendedor, descomplicando a sua vida e cuidando da parte burocrática. Solicite um orçamento para a sua empresa e receba uma proposta personalizada. E se quiser saber mais informações sobre o assunto, passa no artigo do nosso blog. Tem bastante conteúdo sobre esse assunto. Obrigada e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto